Infelizmente, o ES1 começa com uma notícia triste sobre a morte de uma cabeleireira aqui em Niares. Ela voltava de Pontal do Ipiranga quando perdeu o controle da direção na ES358. A cabeleireira Degmar Oliveira Rabelo, de 53 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da noite de ontem, aqui neste trecho da rodovia ES358, entre o centro de Linhares e Pontal do Ipiranga. Segundo os familiares da vítima, a cabeleireira seguia de carro aqui pela rodovia no sentido centro de Linhares quando o acidente aconteceu. Testemunhas disseram que o corpo dela foi arremessado para fora do veículo. Ela viajava sozinha e ninguém soube explicar o que teria provocado o acidente. As marcas da frenagem ficaram no asfalto e o carro foi parar dentro de uma propriedade. A cerca foi destruída. Familiares da vítima estiveram no serviço médico legal de Linhares no início da manhã de hoje, para fazer a liberação do corpo. Mas estavam muito abalados e não quiseram gravar entrevista. Degmar tinha um salão no bairro Novo Horizonte, aqui em Linhares, e deixou uma filha. Degmar Oliveira Rabelo será enterrada às quatro horas da tarde no cemitério São José, no bairro Planalto, aqui em Linhares.